Bom dia, bom dia, bom dia, vamos chegando. Bom dia. A varinha do YouTube já tá online, Instagram começando agora. Vamos nessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bem-vindos aí a mais um Café com Penal. Me confirma, por favor, se o áudio tá beleza, se o vídeo tá bom também, tanto a galera do YouTube quanto a galera do Instagram. Hoje deu certo aqui pelo YouTube, né? Já tem uma galerinha aqui na resenha. Podem curtir, podem compartilhar. Vamos fazer essa resenha boa hoje. Mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira aí. Mais um Café com Penal começando. Me confirma só o áudio e o vídeo, por favor, doutora Mariella. E vamos, claro, com certeza, doutor Osmar Palma. Compartilhar, curtir. Pode jogar o coraçãozinho aqui, ó. O aviãozinho pra quem quiser conversar um pouquinho com a gente. Porque o tema da live, de fato, é muito, muito, muito importante pra quem pretende ou já está ingressando na advocacia criminal. O tema da live é como confeccionar um habeas corpus de sucesso. Vocês não têm a ideia da quantidade de informações, de dicas preciosas pra você que está começando na advocacia criminal, pra você que quer ainda potencializar a sua advocacia criminal. Hoje, mais uma vez, a temática é prática. E pra você que está chegando aí, esse é o nosso quadro. Esse é o nosso Café com Penal. Aperta o play aí. Café com Penal, episódio 57. Isso mesmo. 57 está no ar. Meu nome é Caio Rangel. E a ideia desse quadro foi trazer conteúdo de forma leve, tranquila, informativa e didática. Pra você ter uma quarta-feira mais tranquila, estar indo pro seu trabalho, indo pra faculdade. Muita gente assiste o Café com Penal aí, treinando, inclusive, na academia, dando uma andada aí pra se exercitar. Nada melhor de ter conhecimento do que ter informação de qualidade. E claro, sempre naquela linguagem leve, informal, direta. Hoje, mais uma vez, teremos os nossos dois quadros. O primeiro quadro, do ponto de vista prático, vou falar sobre habeas corpus. Então segura onde aí que tem muita coisa importante pra mudar a forma como você encara um habeas corpus. E em seguida, eu vou falar também brevemente dos fatos da semana. Muita gente me perguntando aí, me enviaram, inclusive, um vídeo, não sei se vocês viram, confirmam pra mim aí. Me enviaram um vídeo em que o indivíduo começa a danificar o carro do outro, da bicuda mesmo no carro dos outros, e o cidadão desfere vários disparos de arma de fogo em sua direção. Muita gente me perguntando, Tassio, se isso poderia ser legítima defesa. Se a legítima defesa contempla também outros bens jurídicos como patrimônio. Então hoje promete, não vou me alongar, mas nós temos... Tá sem som também, Marcão? De novo? YouTube tá sem som? A gente confirma pra mim, por favor. Tá sem som ou tá ruim o som? Aconteceu isso da última vez também? Não sei o que foi. Confere pra mim, por favor. Instagram tá ok, né? Posso seguir? Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar o som do YouTube. Vé aí, acontece isso. Eu botei em meter de colocar um microfone novo, ó. E aí o microfone tá aqui ligado pra mim. Não sei se tá ok. Instagram só ok. Tem mais alguém aí no YouTube que possa me dizer se tá tranquilo, que aí eu vou seguindo. Ou então eu tento tirar aqui o microfone pra gente seguir. Beleza? Põe indo. Então, vamos nessa. Café com Penal. Episódio 57. Está mais uma vez no ar. Queridíssimos, amados amigos. Como eu disse a vocês, a ideia é falar um pouquinho sobre o nosso habeas corpus. Como assim, professor? Todo mundo sabe o que é habeas corpus, mas a importância desse instrumento, dessa ação condicional, talvez você não esteja utilizando de forma correta. Ou talvez tenha ouvido falar aí de maneira incorreta. Eu vou perguntar, quero que vocês respondam, mas eu já sei a resposta na verdade. Quando a gente ouve que alguém está preso, que esse alguém ou a família liga para o advogado, é quase que invariável surgir na cabeça desse advogado que o instrumento para combater essa prisão seria o habeas corpus. Pense aí. Todos vocês, com sinceridade e com pureza da alma aí, pra quem já tá começando ou pra quem não iniciou ainda a advocacia criminal, um instrumento que vem logo na cabeça para combater uma prisão, invariável, é o habeas corpus. Fulano foi preso, doutor, entre com o habeas corpus. A família conversa com você e fala, entre com o habeas corpus. Vê se melhorou agora nisso. Entre com o habeas corpus. Deixa eu mandar uma mensagezinha pra galera do YouTube pra ver se tá sem som. Rapidinho. Não sei se melhorou ou se piorou. Vamos ver aqui. Acho que deu problema lá no Instagram. Eu vou seguindo por aqui, tá gente? Não sei como é que tá a situação lá. Vamos nessa. Queridos, eu tirei lá, Larissa, pra dar uma confirmadinha. Eu mudei o microfone pra ver se pega agora. Só um minutinho, gente, que a gente começa a fazer essa resenha. Hoje tem bastante coisa pra conversar. Mandei mais uma vez pelo YouTube. Tava pegando. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Tá indo não. Deixa eu sair e voltar aqui, rapidinho. Enquanto isso, a gente vai conversando, viu? Ó, mexendo aqui. Link do YouTube é Caio Vangel e Direito Penal também, tá gente? Só que já que não tá funcionando, segura um pouquinho aí que eu já vou começar aqui. Rapidamente, por favor. que eu tenho que angular, que os vídeos ficam melhor pelo YouTube, né? Muita gente fica usando celular pra outras coisas. E aí, quando tem o YouTube, fica mais fácil, tá? Só um segundinho que a gente começa. Doutor Alan Rock, tá chegando por aí. Ó. Deixa eu tentar aqui voltar ao YouTube. Tô igual. Tá pedindo um código. Voltou aqui, será? Só um minutinho. É, acho que não foi não. Vamos seguir aqui pelo Instagram mais uma vez. Fazer essa resenha daqui mesmo. Beleza? É você que chegou aí, Dino. Queridos, então já aproveitando a chegada do meu grande amigo Alan Rock, que deu uma aula fechada pra gente esses dias, né? Sobre execução penal, um tema muito específico. Tô conversando hoje, Alanzinho, Kelberto, vocês que são idosos, sobre uma temática muito importante que é o habeas corpus. É um erro muito comum. Não sei se comum em dois e isso. Muitos advogados também pecam. De quando houve a história que alguém foi preso, o primeiro instrumento que vem na cabeça, invariavelmente, seria o habeas corpus. Que o habeas corpus seria o instrumento todo poderoso para combater uma prisão, às vezes ilegal, às vezes desnecessária. Para combater uma prisão, seria o instrumento mais sério e mais eficaz. Se você pensa assim, sinto lhe informar, você está redondamente enganado. Pelo menos essa é a minha opinião, quebrando esse dogma, esse senso comum. Entendo eu que o habeas corpus quase nunca é o primeiro instrumento para combater uma prisão. E é sobre isso que eu venho conversar com vocês. Por dois motivos. Pela questão da celeridade, o habeas corpus é lento, é moroso, é burocrático. Muito mais do que você pensa. E também pela questão, muitas vezes, da supressão de instância. Então vim aqui hoje para dar dicas práticas para você. O habeas corpus não é o melhor instrumento em todos os casos. Em sendo, eu tenho ainda que entender como utilizar esse habeas corpus. Comigo, venha, partiu, foi. Queridíssimos, amados amigos, vamos começar com algumas noções gerais, enquanto você dá um joinha, dá uma compartilhada para a gente conversar um pouco. Como assim, professor? Primeira coisa que eu tenho que entender, exatamente a hora que ela já assistiu as aulas e está começando a entender. Valeu, Alanzinho. Primeira coisa que a gente tem que entender são fixar algumas premissas. Então se você está copiando a aula, gosta de uma aula mais didática mesmo, coloque assim, noções introdutórias sobre o habeas corpus. Primeira delas é identificar os atores processuais. As nomenclaturas, exatamente, Sandrão. As nomenclaturas que são inusuais para quem nunca fez um habeas corpus. Começando devagar. Primeira coisa, nós temos o paciente. O nome é esse mesmo. Paciente, que é aquele que tem a sua liberdade cerceada ou ameaçada. É o preso, geralmente, chama-se de paciente. Saiba utilizar as nomenclaturas técnicas. Eu, quando leio o habeas corpus, o cara não sinta a nomenclatura técnica, já pega mal. Então, primeira ideia. O paciente é quem tem sua liberdade ambulatorial cerceada ou na iminência de ser cerceada. Nós temos o impetrante, que é quem entra com o habeas corpus, quem ingressa com o habeas corpus. Você, advogado. E muita gente, quando faz o primeiro, toma um susto. Sai em seu nome. Não é igual você falando em nome de fulano, não, como nas petições. Você é o impetrante. E temos ainda uma terceira pessoa, que é chamada de autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela que, de onde originou o ato que você vai combater. Então, geralmente, é um juiz que decretou uma prisão. Então, a autoridade coatora é o ato que você quer combater. Quem emitiu o ato, ou deveria ter emitido o ato, que cabe também na omissão, que você pretende combater com sua ação constitucional chamada habeas corpus. Então, ponto 1, nossas introdutórias, atores processuais. Repito. Paciente é o cabra que está preso, na iminência de ser. A autoridade coatora é quem deu a ordem, ou deveria ter dado a ordem, que ensejou o seu instrumento, que é o habeas corpus. Impetrante, se Deus ajudar, você soubesse posicionar, construir uma imagem de autoridade, é você que seu cliente vai chegar até você. Pronto, começamos. Isso é para assentar a premissa. Segundo ponto. Espécies de habeas corpus. Começar da base para a gente ir subindo, viu? Daqui a pouco eu faço a propaganda do seminário de política criminal, eu estarei lá com muito orgulho. Queridíssimos, segundo ponto são as espécies de habeas corpus, previstas aí no artigo 647 do CPP. Todo mundo sabe essa altura, mas nós temos o habeas corpus repressivo e temos o habeas corpus preventivo. Como é, professor? Isso mesmo. Habeas corpus repressivo, o indivíduo já está preso, já tem a sua liberdade cerceada, é a grande regra, convenhamos, mas tem também a possibilidade, ao menos teórica, do habeas corpus preventivo. Como assim preventivo, professor? É no agente que se encontra na iminência de ser preso, na iminência de ter a sua liberdade cerceada. Mas muito cuidado aqui, porque tem muita gente por aí, meu querido Paulo, acho que está por aí, a gente conversa sobre isso de vez em quando, muita gente romantizando essa história de habeas corpus. Você não precisa entrar com habeas corpus para fingir que está trabalhando para a família do custodiado. Você precisa saber escolher a medida mais eficaz e a forma mais séria de tentar, sim, colocar o seu cliente em liberdade, porque você não é juiz, você é advogado. Então, por isso, você vai, sim, usar os instrumentos dentro da ética, da lei, da probidade para tentar o seu objetivo, que é a soltura. Ponto final. Essa historinha de HC preventivo, ela vem de muito livro, porque o HC preventivo serve antes da prisão para evitar uma prisão. Eu posso usar, inclusive, o habeas corpus para trancar um processo, se não tem justa causa. Mas digo sem medo de errar, é excepcionalíssima admissão, admissibilidade de habeas corpus preventivo. Então, eu sempre digo, às vezes não vale perder tempo e força para fingir que trabalha. Um habeas corpus preventivo, para ser conhecido e concedido pelos tribunais, ele precisa de uma eminência concreta à prisão. E, geralmente, pelo que eu vejo, entram-se connegações genéricas que fulano pode ser preso se cair um raio na cabeça desse campo. Então, apesar da lei falar em repressivo e preventivo, o preventivo, ele é utilizado em situações muito pontuais, em que tem aí nulidades, que tem ilegalidades muito flagrantes. O agente foi preso ou está sendo denunciado por um fato que não é criminoso. Isso cabe. Não tem a justa causa. A nulidade é muito aparente. Mas, na prática, eu digo, meu papel aqui é dizer a verdade. Não é vender livro. Habeas corpus preventivo tem aplicabilidade limitada. Geralmente, é os casos de atipicidade. Quando, claramente, não há ali uma acusação de um delito, de um fato típico, e, às vezes, acontece, por incrível que pareça. Talvez, no princípio da insignificância, se consiga, num crime tributário, sem o lançamento definitivo do crédito. Então, são hipóteses aí bem específicas, mas, claro, genericamente falando, é possível, sim, você ter um habeas corpus tanto preventivo quanto repressivo. Vamos andando. Vimos os atores, vimos as espécies de cabimento. Mas, agora, vamos começar a entender a zorra da prática, que é para isso que eu estou aqui. Queridos, eu comecei a live fazendo uma pergunta, isso, inclusive, é uma técnica de chamar a sua atenção, de quebrar um pouco o padrão, o paradigma. E eu disse, algumas vezes aqui, que, geralmente, quando a gente é preso, a família vai querer que você entre com o habeas corpus. Qualquer conversa de bar, são importantes na vida, que você tenha, quando se fala em prisão, se fala logo em habeas corpus. Ah, entra com o HC, quem conhece mais fala é HC. Estou aqui para desconstruir esse paradigma. Para mim, Caio, anos da advocacia criminal, há algum tempo, no Tribunal de Justiça, vendo o HC todos os dias, não acho o HC o instrumento mais eficaz. a primeira ideia é quebrar esse paradigma. Para mim, queridos, porque eu entendo que HC não é a primeira medida. Primeiro caso, primeiro fundamento, celeridade. HC demora muito, gente. Vai começar, viu, só. HC não é simples. Você sabe como é o procedimento do HC? Então, se você quiser colocar aí procedimento, você vai ingressar com o seu habeas corpus, geralmente no tribunal, porque a competência é para quem pode suprir aquilo. Exatamente, que é o... Então, se o ato é do juiz que decretou a preventiva, eu subo para o tribunal. Se o ato é do delegado, eu vou para o juiz. Então, geralmente, 90%, o habeas corpus é no tribunal. Para ato de juiz estadual ou federal, TJ, TRF. Ponto. Estou começando a aprofundar. Para quem não é direito, concentra aí. Então, se o juiz decretou a prisão que eu não reputo pertinente, eu posso ingressar com o habeas corpus combatendo essa decisão em quem está em cima, que é no tribunal de justiça. Então, vou endereçar as honras para o presidente do tribunal. Daqui a pouco eu falo da estrutura. Vai ser... Olha o tempo que demora. Distribuído esse habeas corpus, geralmente com um pedido liminar, para um relator. Concentra aqui a técnica. Eu fiz o HC, distribuí para o presidente, distribui-se para um relator. Esse relator aprecia a medida liminar. Vamos aí. Nesse procedimento aí, três, cinco dias. Cara preso. 99,9999% quem é advogado já pode me dizer, taciso, galerinha que está aí por aí. Denega-se a liminar. pede-se informações ao juiz. Ou seja, o juiz que eu estou combatendo. Lembra? A autoridade coatora vai ter que prestar informações sobre a sua decisão ou falta dela. Depois disso, volta para o relator. Com as informações do juiz, já se vão 20 dias. Quem caminha para a procuradoria de justiça. A procuradoria de justiça emana seu parecer. Já se vão 30 dias. O processo volta concluso para o relator que faz o seu voto 45 dias. Pede pauta. 60 dias. Entra-se em julgamento. Muitas vezes adia por falta de alguma autoridade. Gente, olha a demora para soltar. O cara está preso. Eu vou entrar com habeas corpus, caramba? Então não. Não é a medida inicial. Não é a medida mais séria. Frederico Catanita está por aí. Pode confirmar. HC demora muito eliminar informações, voto, procuradoria, insere em pauta, adia pauta, 60 dias por baixo. Então não é o instrumento mais sério. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu entendo que não é para fazer habeas corpus de início. questão de loja e de cidade. É. Pensa enquanto ser humano. A gente precisa ter sensibilidade para entender pessoas na advocacia. Você entra com o HC no tribunal. O HC é denegado. Acabou sua brincadeira. Como assim? Esse juiz de primeiro grau não vai soltar mais nunca porque ele já tem uma decisão de um órgão superior legitimando a custódia. vê se consegue entender, vem. Por que esse juiz de primeiro lugar vai soltar se o desembargador está mandando manter preso? Então, o que eu estou querendo fazer aqui é quebrar paradigma. HC? Não. Como assim, professor? Exatamente, Giovanni. Não é rápido. Se der errado, que a maioria dá errado, pelo menos o que eu vejo por aí, o juiz não soltar nunca mais. ainda tem uma terceira excrescência que é a supressão de instância. Não raro, não raro, o Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus porque o juiz de primeiro grau não decidiu ainda sobre a matéria. Então, ó, eu disse como não fazer. Habeas corpus de início, em regra, não. Claro que não tem fórmula de bolo para advocacia. Não é no Google que vai se advogar. Cada caso tem que saber a sensibilidade e o estudo para saber. Perfeito. O que é que eu, Caio, me indico? Você entra primeiro com a autoridade que prendeu. Porque geralmente, gente, isso é interessante que se diga, o cara está preso por uma decisão de uma audiência de custódia. E não raro, é um outro juiz que vai cuidar daquele processo. Então, se na custódia não soltou, é possível que o outro juiz tenha um posicionamento diferente. mais garantista. Como se tivesse, né, Fred? Mais e menos garantista. Garantista é garantista. Enfim, eu entraria, eu indico, entrar com a revogação da prisão. Grande Uriel Baldino, o Baldino, a live está top. Bem-vindo, meu irmãozão. Queridos, você entra com um pedido de revogação dessa preventiva ou liberdade provisória, dependendo do momento processual, porque você vai estar cara a cara com o juiz. é mais rápido, bem mais rápido, apesar de ter também o seu procedimento. O acesso é mais fácil e se der errado, você entra com ambiascorpos, tem duas chances, pô. Essa talvez seja a dica mais importante de hoje. HC de início, pra mim, não. Você entra com a revogação da prisão, pode conseguir, é mais fácil do que não ambiascorpos, pelo menos do ponto de vista estatístico, e se o juiz denegou o seu pedido, você já tem fundamento para o ambiascorpos, que é bater na decisão ponto por ponto do juiz. Ponto. E isso, repito, não é no Google que você vai achar, não. Que no Google vai dizer que o instrumento para combater a prisão é o ambiascorpos. É por isso que você precisa se qualificar, velho. Exatamente, exatamente isso. Então, gente, pra entender, começamos em noções gerais, autoridade coatora, paciente, impetrante. Falei das espécies preventivo, repressivo, e agora começa a parte séria. Já entendi o procedimento, como funciona um procedimento do ambiascorpos, e já vamos pra 20 minutos quase. Não é pra entrar com ambiascorpos de imediato, nada impede, não tem vedação. Mas eu entendo que não, porque não é sério. Os índices são baixíssimos de concessão de ambiascorpos, pesquisa aí. Eu dei uma aula fechada, não chega a 10%, 5%. Demora, 5%, supressão de instância, ainda tem a questão psicológica, que o juiz não vai assaltar nunca mais se ele tá legitimado com a decisão do Tribunal Superior. Faz-se o quê? Entra com o juiz de primeiro grau, a chance de assaltar é muito maior, às vezes não é o mesmo que mandou prender na custódia, em denegando-se, em negando-se o pedido, você aí sim sobe com ambiascorpos, com um instrumento muito mais completo. Pronto? Como é o procedimento, gente? Mais um ponto importante. Tudo bem, escolhi entrar com ambiascorpos, cara. Já fiz tudo que você disse, não deu certo, agora sim eu vou entrar com ambiascorpos. Faço como? Queridos, já entendemos aqui o endereçamento, os atores processuais, vamos entender o procedimento, falei pra você. Você vai ingressar no tribunal via de regra, esse processo vai ser distribuído a um relator, que vai fazer parte de uma turma criminal do tribunal, tem que entender a composição, regimento interno dos tribunais, se qualifique, o relator vai decidir sobre eliminar, olha a demora, vai encaminhar esse processo para o juiz, prestar informações, informes judiciais, o juiz vai ter que esclarecer o porquê da decisão, depois volta para o relator, que analisa os informes judiciais, manda para a procuradoria de justiça, que é, grosso modo, o promotor em segundo grau. Não tem juiz, desembargador, tem promotor, procurador, que é o custos-leges. Esse procurador faz um parecer, um opinativo, esse processo retorna para o relator que vai julgar, pedir pauta, vai colocar o processo na sessão. Demora pra caramba. Dicas para melhorar essa zorra. Aí é Caio dizendo, gente, se concessão de HC é raro, concessão de eliminar é quase impossível. E aí vai doer essa dica, talvez você não concorde comigo, mas a minha opinião eu toquei pra dar. Com a experiência que eu tenho. Peça eliminar não. Hã? Se a ideia é acelerar, não peça eliminar. Porra, professor, aí você me quebrou. Pedir por pedir pra fingir que tá trabalhando, porra. Se geralmente a sua eliminar é satisfativa, se geralmente a sua eliminar se miscui com mérito, não precisa pedir porque vai se negar. A não ser que você tenha uma tese flagrante e robusta, como ausência de, ou, pagamento de fiança, ausência de decisão, mas em regra eliminar só vai atrasar a sua vida, véi. Peça eliminar, ó Sandrão aí bombando, se for um pedido diferente, porque sabe o que o desembargador vai dizer? Não, não tem, não é caso de eliminar porque isso aqui na verdade é um mérito e pelo princípio da colegialidade eu tenho que botar essa zorra aí pra julgar na turma, na Câmara. Então pedir e eliminar é em casos específicos, não é pra, é porque o povo pega a zorra no Google da forma de bolo e ela está divulgando, pô. É por isso que os índices são tão baixos, faz merda, atrasa, pega lá o ctrl c, ctrl v, isso não é, é dizendo penal, porra. É artesanal, cada caso é um caso. é difícil você combater uma prisão, muito difícil combater uma prisão. Tenha tecnicidade. Então ponto um, eliminar só em casos pontuais. Ponto dois, ninguém faz. Junte o processo inteiro, não fica escolhendo página não porque não tem ninguém burro pra julgar. Pega mal, inclusive. Isso é fraude. Junte a zorra do processo inteiro, sabe por quê? Porque o habeas corpus, a prova é pré-constituída. Você não vai poder juntar zorra nenhuma depois. E aí todo dia eu vejo habeas corpus não conhecido porque o cara não juntou o decreto prisional. A decisão que ele tá embasando ele não junta porque tá no processo. Gente, é outro processo. Pra quem tá começando isso é importante. Habeas corpus não admite dilação probatória, não vai produzir prova, ele vai julgar o que você juntou. Então junte tudo. E aí o cara junta uma uma folha ou outra não dá pra saber o processo vai tomar porrada, porra. Junte a zorra toda. Sabe pra quê? E aí vem o segundo ponto a dica importante. Já aprofundando. Dispense dispense informes judiciais. Como é? Se você já juntou tudo e a decisão é recente o que você vai fazer? Simples. Joga a zorra lá e faz um pedido que dispensa de informações tendo em vista que o habeas corpus tá instruído com o auto completo. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu quero celeridade. Mais uma vez, não tem forma de bolo, Zé, Zé, justamente isso. Cada caso é um caso. Mas se eu quero dar celeridade, eu não peço eliminar e peço pra dispensar os informes. Cada caso é um caso. Fechou? Bom, vamos lá. Já falamos de aspectos gerais, vou me empolgando aqui, não vou me alongar não, primeiro, tem dúvida, pode mandar. Já falamos de aspectos gerais do habeas corpus, já falei das autoridades, das nomenclaturas, das espécies, como é que funciona o procedimento quando não deve usar habeas corpus, mas chegamos no ponto chave do nosso café com penal. quer entender? Já sei que eu vou entrar com habeas corpus. Quando eu vou entrar com habeas corpus? Quais são as teses que colam? Quais são as teses vencedoras, por assim dizer, em um habeas corpus? E eu tenho conhecimento de cada pra dizer isso, porque analiso habeas corpus todos os dias, já fiz vários. Queridos, vou repetir o que eu disse sendo chato hoje. A advocacia criminal é artesanal. não é forma de boa. Não adianta, eu vejo todos os dias aquele habeas corpus padrão, dizendo que não tem os requisitos do artigo 312 e pedindo a soltura. Isso é para inglês ver, para você fingir que trabalha, para dormir com consciência tranquila, mas não. Para mim, essa é a ideia do café com penal, viu, Rafa? Vai ficar lá no YouTube depois também. Fica aqui também. Queridos, concentra aí. Quais são as teses principais que se utilizam, Roane, em um habeas corpus? Separei quatro. A primeira é a mais comum, mas tem que saber fazer. Então, teses plausíveis no habeas corpus. A primeira, ausência de fundamentação. Essas vezes corpus. Como assim, cara? Gente, nós sabemos, todos nós, que as decisões têm que ser motivadas. Constitucional. Quando eu falo em privação da liberdade, exatamente, o Nito, é a segunda. Quando eu falo em privação da liberdade, a fundamentação é mais importante. Então, o que é que eu vejo soltar? É fundamentação genérica. Só que não é aquela petição mais do mesmo. Gente, não é raro isso, não. Muitos magistrados, juízes de primeiro grau, eles decretam a prisão sem fundamento nenhum. Utilizam o fundamento abstrato e não concreto. Como assim? Ah, eu mantenho fulano preso porque tráfico de drogas é um crime gravíssimo, hediondo, que assola as famílias e destrói a sociedade. É verdade, mas isso não é fundamento. Hã? Peraí, professor. Isso não é fundamento para a prisão. Não é gravidade em abstrato. Todos os tráficos são assim, senão não caberia liberdade em tráfico. Se o juiz quiser legitimar a prisão, ele tem que dizer que aquele tráfico específico é mais grave. Ah, esse tráfico é mais grave porque tem não sei o que, não sei o que, que vem de não sei aonde. Presta atenção no que eu estou querendo dizer, meus queridos. Presta atenção. Exatamente, senhor. A ausência de fundamentação tem que ter técnica. É pegar a decisão do juiz e mostrar que ela serve para qualquer caso. Se você conseguir mostrar que aquela decisão serve para qualquer caso, ela é genérica, ela é ilegal. Deu para entender? Ah, vou manter preso porque o estupro de vulnerável é um crime gravíssimo em pleno século XXI. É inaceitável que crianças sejam violadas. Eu concordo. mas isso não é fundamento. Isso é genérico. Pegou a manha? Então, primeiro argumento a ser ventilado em sede de habeas corpus. Ausência de fundamentação. Mas não é genérico, não. É pegar a decisão que você está combatendo, citar a decisão e mostrar, essa decisão aí não falou do caso. Não tem nada a ver com o caso. É copia e colou. Se fosse qualquer outro tráfico de drogas em qualquer lugar no mundo, seria essa decisão. E a alteração do pacote de crime não permite. Se fosse qualquer outra decisão, qualquer outro caso de tráfico, a decisão se adequa, então ela não vale. Primeiro ponto. Vamos para cima aqui. Tem que fazer o que gosta. Segundo elemento, doutor João, segundo a tese de defesa em um habeas corpus, a ausência dos requisitos do 312, que aqui é o padrãozão. O juiz fundamentou no 312, quem nunca estudou 312, onde tem os requisitos para suporte da preventiva, ordem pública, ordem econômica, é isso. Se você fez o dever de casa, você entrou com a revogação da preventiva, o juiz caiu aí? Você entrou com a revogação da preventiva, o juiz indeferiu, senão você não estava mais conversando comigo, já tinha assaltado. Você vai entrar com o habeas corpus da decisão que denegou o seu pedido de revogação. E por que é interessante esse procedimento? Porque você vai pegar a decisão dele e vai bater ponto por ponto. É assim que faz o habeas corpus. Como assim, professor? Não entendi. Pois é, Rafa, isso no STJ reverte, tá? Queridos, olha que coisa interessante. O juiz mandou manter preso porque ofende a ordem pública, porque ele não tem residência fixa, etc, etc, etc. Você vai pegar a decisão e vai bater na decisão muito mais fácil. Não é aquele habeas corpus genérico, ah, o que que o juiz disse que era pra manter preso? Por quê? Você bate naquilo, bate naquilo, bate naquilo, ponto. Você rebate ponto por ponto da decisão. Vou dar um exemplo que eu sempre cito, quem foi meu aluno talvez se lembre, de um caso, eu, advogando, surgiu um cliente acusado de moeda falsa. Fato real, com perdão do penonado, se é fato, é real. A Cidadã era uma mulher acusada de moeda falsa, ela foi presa no dia 23 de dezembro com uma pacoteira de moeda falsa fazendo compra pra família no Natal. Crime, moeda falsa, 289, pena alta, justiça federal, presa em flagrante, notas falsas mesmo. Chegou, acho que foi o marido dela, não me lembro quem veio conversar comigo, foi analisar o processo, tinha sido presa em flagrante, não lembro se tinha tido audiência de custódia na época, enfim. Eu sei que eu ponderei, Paulinha, eu analisei, falei, velho, vou esperar o juiz decidir. Entrei com a revogação da prisão, juntei a documentação, não adianta falar, tem que juntar a documentação, o juiz, ó, pau, não, indeferiu, a gente perde também, gente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Só que olha o que eu disse, ele indeferiu com base em algo, eu vou pegar esse algo e subir com a Bias Corpus. Ele, indeferiu, sabe qual foi o fundamento? Risco à ordem pública, esse escudo que cabe em tudo. só que ele fundamentou o que o risco à ordem pública consistia que na época, fato verdadeiro, que na época do Natal era mais fácil cometer esse crime porque as pessoas vendem muito, tem muita gente na rua, tudo bem. Mas olha o argumento do miserável, o risco de reiteração ocorre porque no Natal ninguém tem tempo de prestar atenção nas notas, circula muito dinheiro. Porra, bonito o argumento dele. Só que dia 25 de dezembro o argumento dele acabou. Como assim acabou? Acabou. O argumento miserável não era que ele era perigoso no Natal só se for no que vem agora. Exatamente isso, Gilmar. Bati no argumento, o argumento que mantinha o indivíduo preso caiu. Se o argumento caiu, a prisão caiu também porque o Natal já tinha acabado. Deu para entender? Então é justamente isso, é bater, desconstituir o argumento do juiz. E às vezes o juiz mantém preso, gente, porque ele não tem acesso à documentação, porra. Está começando um processo, você não juntou zorra nenhuma, ele vai manter preso mesmo. Não sabe nem antecedente direito. Então a segunda tese é a ausência de requisito. Você entende o requisito e bate, ah não, risco de reiteração porque tem isso e aquilo. Não, está aqui, tem residência fixa, tem isso, tem aquilo. E outra que me dói, estou me alungando hoje, outra que me dói no coração, enquanto professor, é manter-se preso com base na gravidade concreta. Esse é complicado. Não sei se vocês já perceberam, STJ mantém, diz que não pode prender com base na gravidade abstrata, mas concreta pode. Gente, que inconstitucionalidade absurda que ninguém rebate. Se eu prender alguém com base na gravidade concreta, eu não vou soltar esse alguém nunca, porque a gravidade nunca vai deixar de ocorrer. Olha que maluquice. Ah não, mantém-se preso em razão da gravidade concreta do fato, então acaba o processo, deixa o cara preso, porra. Porque a gravidade do fato não vai acabar, já passou. Não vai deixar de ser grave. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso não é argumento para porra nenhuma. Como é que eu posso manter alguém preso com base na gravidade concreta? É antecipar a prisão, antecipar uma pena. A gravidade concreta não vai acabar, porque já aconteceu. Isso não é fundamento na minha concepção plausível. Mas já antecipo. Não é o que os tribunais entendem. Pum. Seguimos. Às vezes eu me empolgo, não é? Queridos, já falei de ausência de fundamentação, já falei de ausência de requisitos, a terceira, João pegou aí, excesso de prazo. Até a pouco eu acabo. Quem está chegando aí agora, aula prática sobre habeas corpus. Queridos, e claro, já antecipando, viu, velho? Teremos nosso treinamento, vocês viram aí, a publicidade, bonito o negócio, eu fiquei bonitão, velho. Teremos nosso treinamento criminalista expert, muito bacana mesmo. Clica aí no link da bio, três dias de aula, 24, 25 e 26 de abril, 24, 25 e 26 de abril, em que eu vou ensinar cada aula, é um pilar da advocacia. Um bom advogado, gente, tem que ter o quê? Ó, técnica, como a gente está aprendendo aqui, um exemplo é o habeas corpus, tem várias outras técnicas, tá, gente? Aqui é para você começar a pensar fora da caixa. Advogado tem que ter tecnicidade, tem que ser especialista, advogado tem que saber se posicionar, tem que ser uma autoridade, o cara tem que olhar para você e falar, velho, você é advogado criminal, eu vou lembrar de você quando precisar. Não tem negócio de montar escritório hoje mais não e achar que vai surgir cliente, não, tem que ser técnico, senão você vai ser estelionatário, tem que ser uma autoridade, tem que se posicionar, rede social também, e tem que fechar contrato, tem que saber fechar contrato de honorários, ponto. Se o cara sentou no seu escritório, ele só sai de lá com o contrato assinado se você souber conduzir. E sem romantizar, o ponto não vai falar dinheiro não, eu falo, você está trabalhando, estudando para ganhar dinheiro, para ter uma boa remuneração, para ganhar dinheiro, ter uma boa remuneração e se sentir bem com isso, estude, pronto. Simples. Então, 24, 25, 26, o treinamento é gratuito, faz parte do lançamento do curso EAC, que é Escola de Advogados Criminalistas, como o nome já diz, vou formar desde a base, tem módulo de posicionamento de imagem, produção de conteúdo digital, construir autoridade, prospecção de clientes, fechar contrato de honorários, isso é só o extra. E toda a parte técnica da advocacia criminal. Inquérito, processo, execução, recurso, audiência, velho, está massa, estou aqui sem dormir há dois meses gravando, preparando, mas está muito bom mesmo. Clica lá no treinamento para três dias de aula gratuita, 24, 25, 26 de abril, faz, esquece não, faz agora, são três dias de muito conteúdo, vai sair o advogado transformado, fechou? Voltei. Estou falando, meus queridos, amados amigos, obrigado, compartilha aí também a publicação, faz a moral, professor, a média, tamo junto, professor blogueiro, sou criticado por isso, todo dia eu recebo crítica por ser professor blogueiro, acho que eu não estudo não, porque fico fazendo live, é brincadeira? Antes eu me incomodava, ainda me incomoda um pouco, mas hoje em dia eu ligo mais não, eu ligo menos, para estar aqui oito horas da manhã é quase seis horas, para preparar a live para vocês, para ser didática, mas enfim, seguimos. Queridíssimos, estou falando da estrutura do Alvescorp, das teses que podem ser vencedoras e algumas dicas práticas que ajudam. Falamos da primeira, a ausência de fundamentação, claro, Maristela, falei da segunda, a ausência dos requisitos do transidoze, comprove, bata na decisão do juiz, terceira talvez seja a mais comum, infelizmente, que é o excesso de prazo na prisão. Essa é a tese que mais se tem êxito, porque infelizmente o nosso poder judiciário demora demais para julgar qualquer coisa. Mas tome muito cuidado aqui, você vai fazer um pedido de habeas corpus por excesso de prazo na instrução, beleza? Pediu um excesso de prazo na instrução. Primeiro, não tem parâmetro. Não tem uma lei dizendo que deve durar 30, 90, 2 anos, 5 anos. Isso é ruim. Tem países como a Espanha que falam expressamente em 2, 4 anos. O que é que você vai fazer? Dica pra vida. Vai buscar a jurisprudência daquele órgão, daquele tribunal, que entendeu que no caso similar ao seu, é excesso de prazo. Se não tem prazo, meu irmão, pega a jurisprudência. E o excesso de prazo, ele pode acontecer em vários momentos. Pode ter um excesso de prazo para converter em prisão preventiva. O cara não pode ficar indefinidamente pelo flagrante como era antes. Falam até 24 horas. Pode ter acesso de prazo de inquérito para oferecimento da denúncia. Pode ter também. Entenda, se o cara não ofereceu denúncia, é porque não tem ainda formação. Não tem indício pra manter preso. Pode ter acesso de prazo para audiência, instrução, sentença. Pode ter acesso de prazo para julgamento de recurso, aí muda a autoridade coatora. Então, excesso de prazo é o respeito ou o desrespeito à razoável duração do processo, gente. Só que dicas importantes. Um, junte jurisprudência daquele tribunal em um caso similar. Ah, o cara tá preso há um ano e oito meses por homicídio. Acontece muito. Você pega uma jurisprudência daquele órgão que soltou um cara num caso de um ano e seis meses. Já foi, velho. Ponto. E aí eu ensino sempre a vocês também como pesquisar jurisprudência em cada órgão. Tudo é técnica, a gente vai aprendendo. No treinamento eu vou falar disso. Pra mim, o que é que você precisa fazer? Muito importante aqui. Duas coisas que ninguém faz. Provar que o atraso não tem nenhuma relação com a defesa. Como é, professor? Porque não raro denegue o seu abescópio dizendo que a defesa demorou. Não. A defesa cumpriu fielmente todos os prazos processuais. Apresentou a resposta à acusação quando intimada, quando citada, enfim. Prove que não é atraso da defesa. Ponto. Exatamente, Pedrão. Isso aí. O processo é por setores. E segundo, ó velho, esse é importante. Esse é o pulo do gato. Se você vai falar em excesso de prazo, certifique o excesso de prazo. Isso muda a história do jogo. Se você tá dizendo que não houve oferecimento da denúncia ainda, vá lá no cartório e peça para certificar que não houve oferecimento da denúncia. Isso é muito importante. mande certificar que não foi intimada a testemunha da acusação e junte no HC porque você tem uma prova pré-constituída da morosidade. Ponto. Você tá dizendo que a coisa não aconteceu, prove que ela não aconteceu. Senão o tribunal vai dar porrada. Vai dizer que você não provou. Então certifique a zorra, a miséria. Vai dar um trabalho, mas vai dar muito mais eficácia. Tô acabando. Quarto fundamento dentre os principais do ambiascorpos. Esse é relativamente novo. Agradecemos aí ao ministro Rogério Schietti mais uma vez. Que é o respeito ao princípio da homogeneidade. Só essa aula aqui dá um curso. E é um módulo lá do nosso EAC. Princípio da homogeneidade. Nunca ouvi falar, professor, respire. Vamos aprender. Tô aqui pra isso. Enquanto eu tomo meu cafezinho. Enquanto você faz a blogueiragem. Nunca mais fizeram a blogueiragem. Cadê aquele print? Ajude o professor a divulgar o trabalho. Café com penal. Faz o print. Marque e fala assim. Escreva-se no treinamento criminalista expert com o professor fenômeno melhor do mundo. Pelo menos aqui em casa o povo acha. Vamos nessa? Queridos, falando sério aqui. Pra mim, concentrei. Não que não fosse sério. Divulgue meu negócio aí. Queridos, um argumento muito interessante, muito mesmo, é o princípio da homogeneidade. Não sei o que é isso, professor. As coisas têm que ser, doutora Janine Wainton. Ela concorda. Homogênea. Gente, faz sentido. Presta atenção. Faz sentido pra você. manter alguém preso preventivamente. Se eventualmente condenado não seria preso, para e pense aí. Como é que eu posso manter uma prisão preventiva se, em sendo condenado, ele não seria preso? Hã? Gente, é um juízo de futurologia, mas é um juízo de proporcionalidade. Se o crime ao qual ele está acusado não tem uma pena alta, se não vai ser imposto um regime fechado em uma condenação, com muito menos razão, pode se prender preventivamente. Então, bota aí, devido de casa. Pesquisar princípio da homogeneidade. Boa, né? Gostei, Cíntia. Isso é importante, pô. Isso cabe muito em tráfico privilegiado, gente. A causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, se o cara é incondenado, vai ter uma pena inferior a 4 anos, vai ter uma pena alternativa, como é que eu vou manter alguém preso? Isso vale pra furto, pra ameaça, pra vários delitos, e esse cola. Na pior das hipóteses, vão transferir a prisão provisória para outro estabelecimento que não seja fechado. Pegou? Tô acabando. Então, pra gente fechar aqui, tô falando da estrutura, das teses, das teses, estou falando de habeas corpus. Minha missão de vida aqui era quebrar o paradigma que habeas corpus é a primeira medida. Expliquei pra vocês. Não é, pelo menos não pra mim. Vimos os atores processuais, as nomenclaturas são importantes pra familiarizar com ela, paciente, impetrante, autoridade coatora. Vimos as hipóteses de cabimento, preventivo, repressivo, preventivo é muito raro, pra ser bem sincero. Vimos quando utilizar habeas corpus e por que não utilizar de primeira? Não precisa utilizar logo, porque demora, porque tem a supressão de distância, porque juiz nenhum vai saltar se o tribunal denegar. Você perde uma chance. O ideal é pedir ao juiz de primeiro grau, ele pode saltar, em ele negando, você vai subir com habeas corpus batendo muito na decisão dele. Ponto. Provando que não tem aquele requisito. Fechou? Entendemos como funciona o procedimento, muitas pessoas não sabem. Que vai pra procuradoria, tem informes, etc. que acham interessante deixar de lado, eliminar, dispensar informes pra dar celeridade. Mais um ponto principal da live. Citei quatro teses. São inúmeras, mas essas quatro têm mais fundamento. A primeira, inidoneidade da fundamentação. Porra é essa, professor? A ausência de fundamentação concreta é provar que aquela decisão serve pra qualquer caso. Se você provou isso, ela não serve. Segundo, que é a mais comum, ausência de requisitos. Mas não é o padrão, não tem antecedente, tem que provar. Juntar a documentação, a prova é pré-constituída. Terceira, excesso de prazo. Junte jurisprudência do órgão, prove que o atraso não é da defesa e certifique onde está. Ponto. Terceiro, homogeneidade. Essa é nova. Princípio da homo... Nova entre aspas, mas é mais recente. Criação aí, jurisprudencial. Se o cara não vai ser preso no final, não tem porque ficar preso agora. Não faz sentido nenhum. Claro, gente, que a ideia da live é sim ser de muito conteúdo, mas tem vários outros pontos aqui pra você abrir um pouquinho a cabeça. Volto, reitero o convite para o nosso treinamento. Só clicar no link da bio, eu aprendi até o que é bio. coloca lá, etc, etc, etc. Porque tem várias outras coisas pra conversar. Muita gente pergunta, negou eliminar, faço o quê? Cabe agravo interno? Não, não cabe agravo. E eu faço o quê? Peço reconsideração. Denegou o meu habeas corpus, o que é que eu faço? Recorro com o rock, entro com outro habeas corpus direto? São várias técnicas que ao longo do tempo a gente vai, com certeza, tentando adaptar. Fechou? Tranquilo? Processo suspenso, o ré mudou de endereço, mudou de prisão. É, teoricamente ele deveria ter informado, mas você pode sim preventivamente informar que mudou de endereço, pedir pra tentar a revogação. Beleza? HC no tribunal. Queridos, essa é a ideia de hoje. Só brevemente aí, cinco minutinhos, falar dos fatos da semana. Mais uma vez, tô esperando a blogueiragem de vocês. Não vi uma marcação. Deixa eu fazer pose, tiro o print, joga lá em cima, mais um episódio do nosso café com penal. Infelizmente o YouTube hoje deu problema de novo, mas seguimos aqui pelo Instagram. Fechou? Aí tem isso, Pedrão, tem várias outras técnicas, pedir pra substituir, enfim. Queridos, pra quem tá chegando aí agora e pra quem já é da casa, o nosso café com penal geralmente tem dois blocos. O primeiro, falamos de um tema técnico, prático, geralmente, que foi hoje o habeas corpus. Quem perdeu, a última, foi de sustentação oral. Massa! Muito bom! Tá lá no YouTube, tá aqui também, muito bom mesmo. Hoje, falamos de habeas corpus, muito interessante também. E um segundo bloco, vamos assim dizer, eu sempre falo dos fatos da semana, que foi, na verdade, a ideia de surgir, de criar esse quadro, que já se vão 57 episódios, é falar dos fatos da semana que acontecem, infelizmente, e tem repercussão jurídico penal. Queridos, vários fatos acontecem toda semana, infelizmente, e um deles me chamou a atenção e muita gente me perguntou. Não sei se vocês viram, se viram, falam aqui, pra me ajudar até que eu vi rapidamente hoje. Um caso que era o seguinte, houve uma discussão, o indivíduo estava danificando o carro do outro. Vê se vocês viram. Dando bicuda no carro. O dono do automóvel, que parece pelo vídeo, para proteger o seu patrimônio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao indivíduo. Claro que não sou leviando pra falar de casos concretos, porque eu não estava lá, não tenho acesso ao contexto, ou apenas um recorte de uma imagem, mas vamos tá aí do concreto para o teórico. A pergunta que eu faço, Rafa viu, mas alguém viu por aí? Eu não tinha visto não, vi hoje de manhã. O cara deu vários tiros porque o outro tava dando bicuda no carro. Saindo do concreto para o teórico. Ensino verdadeiro aqui, entendo ocorrido exatamente isso que eu citei, é possível alegar a legítima defesa? Grande Léo, saudade, irmão. Pode ter legítima defesa de patrimônio, gente? Cuidado. Sim e não. Primeira resposta para a pergunta aberta. Cabe legítima defesa de qualquer bem jurídico, inclusive o patrimônio? Então, primeira pergunta, resposta é, cabe legítima defesa de patrimônio? Sim. Só que para ser legítima defesa, Rafa, perfeito, nós precisamos de vários requisitos. A legítima defesa é uma forma abreviada de justiça penal. É o reconhecimento que o Estado não é onipresente, que o Estado não é onipotente, que nós, às vezes, temos que proteger o nosso bem jurídico. Mas entre tantos requisitos, artigo 25 do Código Penal, alguns foram descumpridos. Vamos lá. Considera-se em legítima defesa quem? Ó. Repele injusta agressão atual ou iminente. Isso tem. Tem uma agressão atual ao bem jurídico patrimônio. Há direito próprio ou alheio? Tem. Poderia ser até o carro dos outros. Legítima defesa de terceiro. Mas olha o ponto principal. Usando moderadamente os meios necessários, velho. Faltou esse binômio moderação no uso necessidade. eu disse que cabe legítima defesa de patrimônio, mas não com o bem jurídico vida. Naquele caso concreto, há uma desproporção de valores. Eu não posso atingir um bem jurídico patrimônio, ou melhor, atingir um bem jurídico vida para proteger o bem jurídico patrimônio. Então, genericamente falando, abstratamente falando, entendo que ali não há que se falar em legítima defesa real, não houve moderação, não há proporcionalidade. Cuidado para quem é concurseiro, abeseiro. Eu não disse que não cabe legítima defesa de patrimônio. Cabe desde que haja uma moderação. Eu poderia, em tese, ter protegido o bem jurídico com muito menos do que aquilo. Deu para entender? Vamos pensar. O cara, sei lá, cuspiu em alguém eu vou dois tiros na cabeça. Não. Não há moderação, não há proporcionalidade. Fechou? Queridos, para a gente encerrar, hoje o nosso 57º episódio do Café com Penalto está andando o negócio. E na semana que vem nós temos a edição para mim muito especial. Meu aniversário, inclusive, vou completar a idade de interrogação, eu conto semana que vem. E vai cair justamente no dia 12 de abril que é a próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira é o Café com Penal no meu adversário. Claro, eu não falho há um ano, mais de um ano fazendo Café com Penal todas as manhãs. Meu aniversário não é desculpa, é mais um motivo para a gente conversar aqui. Então, já convoco vocês de antemão para passar o nosso aniversário junto aqui conversando sobre temas técnicos. você que é ansioso, já quer se organizar, Alan, Brenda, chegando por aí agora, bem-vinda. Nosso aniversário, ficando velho, Leozinho, 22 anos, Cristiano Lázaro chegou aí. Na próxima live, live de aniversário, convido a você para ficar comigo aqui na manhã de quarta-feira. Estarei em viagem, vou dar uma passeada, vou fazer, sei lá de onde vou fazer essa live, do pé de alguma serra aí. mas vamos conversar bastante sobre como ganhar dinheiro, falar de dinheiro. Muita gente, Cristiano Lázaro, a gente conversa sobre isso, tem esse preconceito de falar dinheiro, tem medo de ganhar dinheiro, tem a síndrome do impostor, acha que não pode, que não merece, não, o dinheiro é bom. Se ganhar, se ganha licitamente, se você se qualifica e presta um bom serviço. Eu, quando sou bem remunerado, eu fico feliz porque eu sei que meu trabalho é valorizado, porque eu sei que eu estou estudando e me dedicando. Eu me sinto mal se eu não estiver preparado para aquilo. Então sim, você estuda, você acorda, você trabalha para ter uma boa remuneração, para dar uma melhor vida à sua família. E não tenha síndrome do impostor, não. Sabe qual é o efeito disso? Se qualifique, estude, participe do nosso treinamento, das lives do professor Cristiano Lázaro. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre como captar clientes. Esse tema que é mistificado. Não estou, vocês me conhecem já há muito tempo, eu não estou aqui romantizando, não tem um botãozinho que você aperta e ganha 50 mil em 5 minutos, como falam por aí. Não tem fórmula mágica. A gente ouve, né? Ah, clique aqui, participe do não sei o que e ganhe 50 mil reais em duas horas. Porra, velho, eu vou clicar. Se tiver um desse, você manda aí que eu clico. Não. Mas aqui, a advocacia é séria. O que eu quero ensinar para vocês são algumas dicas que vão facilitar esse acesso, vão encurtar esse caminho que passa por prospecção de clientes, com network, com parceria, com posicionamento de imagem. Então, não tem fórmula mágica, mas existe sim uma estratégia para encurtar as horas do caminho sem vender facilidades, sem romantizar. E esse é o tema da nossa próxima live dia 12 de abril, meu aniversário, espero comemorar com todos vocês. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Chegando já a uma hora de live, né? Mais de uma hora de live. Exatamente, Ronaldão, mais uma vez, uma hora de live para a gente conversar. Mais uma vez, um prazer, é uma honra estar aqui todas as manhãs e obrigado por abrir a porta da casa de vocês, abrir a câmerazinha aí para me ouvir um pouco. Vamos nessa? Massa, meu irmãozão, fico feliz, Rafa. Quem aí está chegando agora, seja muito bem-vindo, tem um canal do YouTube com muita coisa, tem muito conteúdo que já produz há muito tempo. Compartilhe aí nosso trabalho para a galera ter acesso também. E ó, inscrevam-se sempre no treinamento dias 24, 25, 26 de abril. Vai ser massa. Beijo grande, até a próxima. Tamo junto. E aí Tchau.